Você já caiu no dilema onde precisa de um mesmo método em classes diferentes e a extensão não é uma boa opção? Para isso existem os traits, e esse é o assunto do vídeo de hoje. Fala, devs! Beleza? Eu sou o William Costa e sejam todos muito bem-vindos ao canal WDev. Galera, na orientação a objetos só devemos estender classes que estejam em um mesmo contexto e que compartilhem os métodos e propriedades da classe pai em sua totalidade. Então, seguindo esse conceito de herança, é possível ter uma classe animal que gera as extensões como cachorro e gato, por exemplo. Porém, existem momentos que precisamos compartilhar comportamentos entre classes que não estão no mesmo contexto. Imagine o cenário onde eu tenho uma classe que gerencia os logs da aplicação e possui métodos e propriedades que eu preciso usar em várias classes do sistema. Não é legal eu definir a classe de log como pai e estender para cachorro ou gato, por exemplo, porque cachorro ou gato não são um tipo de log, mas sim elas utilizam log. E para resolver esse problema podemos utilizar os traits, onde é possível definir métodos e propriedades para complementar as nossas classes sem que seja necessário realmente estender essas classes. E por esse motivo alguns autores denominam os traits como herança horizontal, porque não há alteração do nível na hierarquia. Já as extensões como herança vertical, porque aí sim há alteração do nível na hierarquia dessas classes. E antes da gente partir para a implementação e ver tudo isso aqui na prática, eu quero convidar você que ainda não é inscrito no canal a se inscrever. Tem vídeo novo toda semana e eu tenho certeza que você não vai se arrepender. E agora que você já é um inscrito do canal, bora implementar! Galera, então no vídeo de hoje vamos falar sobre traits e vamos ver como podemos melhorar a reutilização de código dos nossos projetos por meio deles. E o mais legal é que essa reutilização não vai interferir nas heranças ou extensões já estentes no projeto e nem vai criar extensões indevidas das classes. E para o projeto de hoje precisaremos apenas de PHP e Composer instalados. Se você não tem algum desses caras instalados na máquina, deixe links aqui na descrição para te ajudar na instalação. Então para a gente começar o nosso projeto, vamos criar o nosso arquivo aqui do composer.json, beleza? E dentro desse arquivo aqui a gente já vai definir a estrutura dele com o nome do nosso projeto. Vou colocar wdev barra traits, beleza? Vamos colocar aqui o autoload também. O autoload que a gente vai utilizar vai ser o da PSR4. Então o PSR4 aqui e a gente define qual o namespace do nosso projeto. O principal vai ser o namespace app, beleza? Ele vai ser referenciado pela pasta app também, beleza? Aqui com letras minúsculas. Beleza? Agora vamos rodar esse nosso composer aqui. Então composer install no nosso projeto. Estou rodando aqui no terminal. E ele criou para a gente a pastinha vendor aqui. E a gente já pode iniciar. Beleza? Dentro da pastinha vendor tem o nosso arquivo autoload. E a gente vai criar aqui na pasta, na raiz do projeto, o arquivo index.php. Então a gente já configurou aqui o nosso composer e também a gente já criou o nosso primeiro arquivo aqui da raiz do projeto, o index.php. E dentro desse arquivo aqui a gente já vai incluir o autoload do composer. Então a gente já vai definir aqui como php, abrindo o php aqui. Require dir barra vendor barra autoload ponto php. E assim a gente já incluiu o autoload do composer aqui dentro. E como o foco do vídeo são exemplos de reutilização de código, vou fazer alguns exemplos bem simples aqui de classes diferentes que compartilham os mesmos métodos e não são do mesmo contexto. São classes diferentes, mas que a gente pode compartilhar os mesmos métodos e nenhuma das classes vai estender uma da outra. Beleza? Então para a gente definir as classes aqui dentro, eu vou criar aqui a pastinha app que a gente definiu lá no composer como sendo a nossa classe aqui que referencia esse namespace app aqui. E dentro dessa pastinha app eu vou criar uma outra pasta chamada animal. Beleza? Essa pasta animal ela vai comportar uma classe chamada cachorro.php. Beleza? Então essa classe cachorro.php ela vai ter métodos comuns e propriedades comuns com outras classes que também a gente vai criar aqui dentro. Beleza? Então vou abrir aqui o php. Vou definir o namespace aqui. Namespace é app barra animal. Beleza? Aqui a gente já tem nosso namespace criado. Vou colocar aqui a classe cachorro. Então class cachorro. E uma propriedade muito comum aqui que a gente vai conseguir encontrar em outras classes também é o nome. Porque o cachorro tem um nome. Então a gente pode encontrar nome em outras classes aqui também. Então a gente vai definir o nome aqui. Uma private nome. Beleza? Aqui eu vou colocar um comentário aqui. Nome do cachorro. Beleza? Então aqui nome do cachorro é uma string. Beleza? Só que ela é privada. Então para a gente definir o valor dela a gente tem que criar um método para definir esse valor. Então public function set nome. Beleza? Aqui eu passo o nome aqui. Diz nome igual nome. Beleza? Aqui eu estou definindo o nome. Método responsável por definir o nome. Beleza? Ela é uma string aqui que ela recebe e define o nome. E também eu quero o valor dela. Então eu preciso de um método que retorne esse valor para a gente. Então public function get... Opa! Function ficou errado. Function get nome. Beleza? Esse cara aqui vai retornar para a gente o diz nome. Então aqui eu estou definindo o nome e aqui eu estou retornando o nome. Estou obtendo o valor que tem nome. Então método responsável por retornar o valor da propriedade nome. Beleza? Então esses caras aqui já são responsáveis por definir o valor e retornar esse valor do nome aqui. Então vamos lá para o nosso índex. Vamos executar esses métodos aqui para a gente já começar a trabalhar com essas classes aqui. Então aqui no nosso índex a gente vai definir primeiro a dependência daquela classe. Então eu vou definir aqui em cima use barra app barra animal barra cachorro. Beleza? E aqui abaixo eu vou definir já a instância de cachorro. Então ob cachorro igual new cachorro. Criei um novo cachorro aqui. Ob cachorro. Eu posso definir o nome dele. Então set nome look. Beleza? Coloquei o nome do cachorro aqui. Agora eu quero obter esse nome do cachorro. Então já vou colocar aqui um echo que eu quero imprimir esse valor. Então ob cachorro get nome. Beleza? Vamos ver se esse cara aqui está funcionando. Então eu vou abrir aqui o meu terminal. Beleza? Estou executando pelo terminal, mas vocês podem executar pelo navegador. Não tem problema nenhum. Beleza? PHP index.php. Vamos ver? Abriu o look aqui. Ficou sem a quebra de linha aqui. Eu vou colocar aqui um barra n aqui para quebrar a linha para ficar mais bonitinho aqui. Vamos ver? Index.php. Beleza? Apareceu aqui look. Então eu posso definir também aqui uma mensagem que concatenada o nome do cachorro. Do cachorro é... E aí o nome do cachorro é look. Então beleza. Os dados aqui do cachorro estão funcionando. Só que a gente também precisa de uma outra classe que também utilize nome. Então vamos criar aqui uma outra classe, uma outra pasta na verdade dentro de app. Agora a pasta vai se chamar pessoa. Beleza? Uma nova pasta aqui dentro de app. E dentro dessa pasta pessoa a gente vai criar uma nova classe chamada cliente.php. Beleza? Aqui eu vou colocar a abertura do PHP normal. Namespace aqui vai ser app barra pessoa. Beleza? E a classe é cliente que a gente acabou de definir ali. Beleza? E o que o cliente vai ter? Ele vai ter os mesmos dados. Então o que eu vou fazer? Deixa eu fechar o terminal aqui. Eu vou lá na classe cachorro e eu vou copiar todos esses métodos aqui. Beleza? Estou fazendo isso no manual. Aqui não é mais nome do cachorro, agora é nome do cliente. E eu já consigo executar essa classe aqui. Então lá no index vamos lá. Aqui eu vou colocar a dependência também da outra classe. Então aqui a dependência é de pessoa cliente. Beleza? E aqui abaixo eu posso passar ob cliente igual new cliente. ob cliente set nome William Costa. Beleza? E aqui eu vou passar echo o nome do cliente. E aí eu passo o meu nome aqui. Que na verdade está dentro da classe. Então ob cliente get nome. E coloco o nosso barra N aqui para quebrar a linha. Porque eu sou no terminal aqui para não ficar ruim aqui a visualização. Vamos ver se esse cara aqui está funcionando. Então PHP index.php. Deu certo. O nome do cachorro é look. O nome do cliente é William Costa. Então isso aqui está funcionando. Porém eu precisei copiar esses métodos e a propriedade aqui nome da classe cachorro para dentro da classe cliente. E todas as outras classes que utilizassem esses mesmos comportamentos eu teria que repetir esse mesmo bloco de código aqui em todas elas. Claro que aqui eu estou usando somente um setter e um getter aqui de uma informação da própria classe. E talvez esse não seja o melhor exemplo aqui para se trabalhar com trait. Mas já envolve aqui o compartilhamento de comportamentos. Eu tenho duas classes que tem exatamente o mesmo comportamento. Só que elas são de contexto diferente. Um cliente não é um cachorro. E um cachorro não é um cliente. Beleza? Então o que a gente pode fazer aqui é criar um trait para comportar todos esses detalhes aqui. Esses dois métodos e também essa propriedade comum entre as classes. Então vamos aqui na nossa pastinha app e a gente vai criar um novo cara aqui que é a pastinha traits. Beleza? Dentro dessa pastinha traits a gente vai criar um novo trait aqui. E a estrutura é bem parecida com uma classe. Beleza? Então aqui a gente vai definir o trait chamado nome.php. Então vamos iniciar ele aqui. A gente abre o php normalmente. A gente define o namespace também normalmente. Então aqui o namespace é app barra traits. Beleza? E aqui ao invés da gente definir como class, a gente vai definir como trait. Trait e o nome dele que é trait nome. Beleza? E dentro dele a gente pode definir propriedades e métodos também. Então o que eu vou fazer? Vou copiar aqui dentro de cliente. Vou recortar na verdade. Vou retirar dali. E vou colar dentro do trait. Do trait nome. E como que eu faço para passar esse comportamento para dentro da classe cliente? Para isso é muito fácil. Aqui dentro da classe cliente eu passo use e passo o meu trait aqui. Barra app, barra traits, barra nome. A partir desse momento ele já recebeu os comportamentos e propriedades do trait nome. Beleza? Então se eu fizer a mesma coisa aqui com o cachorro. Vou copiar aqui. E vou colar aqui no cachorro também. Ele vai funcionar. Vamos voltar aqui para index e vamos executar esse arquivo aqui. Então php index.php. Agora ficou certinho. O nome do cachorro é Luke e o nome do cliente é William Costa. Funcionou normalmente como já estava funcionando. porque essas duas classes elas estão compartilhando os mesmos comportamentos. Se por algum acaso eu alterar alguma coisa aqui, por exemplo. Se o set nome aqui ao invés de pegar a variável ali vai se chamar AA sempre. Se eu executar esse cara aqui, os dois são alterados. Olha que legal. Porque eles estão compartilhando esse mesmo comportamento. Então o que isso possibilita? Possibilita uma manutenção muito mais fácil do seu código. O código ficou muito menor porque agora eu tenho apenas a indicação da dependência aqui desse trait dentro das classes. E a implementação realmente desse comportamento está dentro do trait. Então se eu precisar alterar alguma coisa, eu altero nesse cara e todas as classes vão receber. E uma coisa muito legal é que você pode importar mais de um trait para dentro de uma classe. Não é como a extensão que você tem apenas uma ali para estender. Você pode importar vários traits e adicionar vários comportamentos diferentes à sua classe. desde que eles façam sentido para aquela sua implementação. Então vamos criar mais alguns traits aqui para a gente importar nas nossas classes aqui para fazer alguns testes. Então aqui dentro da pastinha traits a gente vai criar um novo trait aqui chamado log.php. Beleza? Essa classe de log aqui ela não vai gravar um log aqui no exemplo, né? Mas ela vai funcionar imprimindo alguns dados da nossa classe na tela para a gente ver alguns dados delas. Porque a gente está implementando uma função dentro do trait, mas essa função dentro do trait ela se torna parte da classe. Então a gente consegue acessar dados da classe também com ela, beleza? Então aqui dentro do nosso arquivo log.php a gente vai abrir o php aqui, definir o namespace como app barra traits. Aqui a gente vai definir como trait. Aqui o trait é log, beleza? E aqui dentro desse cara a gente vai definir um método só. Então public function. Vamos chamar ele de gravar log, mas na verdade ele não vai gravar o log, ele vai imprimir alguns detalhes da nossa classe, tá? Então aqui o que a gente vai fazer? Deixa eu comentar aqui. Método responsável, opa, responsável por, vou colocar até entre aspas, gravar o log da classe. Beleza? Então aqui não vai ter um return, então ele não vai retornar nada pra gente. E aqui dentro a gente vai imprimir algumas coisas na tela. Como eu estou usando aqui o terminal, eu vou usar alguns barra n no final aqui pra pular linha, mas se você estiver usando o navegador, coloca br aí pra ele quebrar a linha pra você, beleza? Então aqui eu vou colocar um echo de alguns tracinhos aqui só pra dividir a nossa tela aqui, pra gente não ter problema de um log ficar sobre o outro aqui. É muito colado, a gente não entender nada. Aqui eu vou colocar a data que eu estou fazendo, essa execução. Então aqui é ano, mês, dia, hora, minuto e segundo. Beleza? Eu vou imprimir isso aqui. Eu vou colocar aqui embaixo um barra n também. Beleza? Vou até copiar porque eu vou usar mais vezes. Vou colocar também o nome da classe que eu estou executando esse log aqui. Então a gente vai colocar echo get class. Beleza? Ele vai imprimir aqui pra mim qual é o nome da classe que eu estou executando esse cara. Beleza? E aí eu vou colocar o nosso echo barra n também. E por fim eu vou colocar um printr aqui de todas as variáveis dessa classe, de todas as propriedades. No caso eu tenho apenas o nome ali nas propriedades, mas o nome está dentro de outro trait. Então é legal que a gente consegue ter acesso aqui também a esse nome. Então a gente pode usar get object vars. E aí eu passo a própria instância do tease aqui dentro. Beleza? E aqui abaixo eu vou colocar um echo e várias linhas aqui. Vou até copiar esse cara aqui que é o mesmo que eu vou utilizar. Só que aqui no final eu vou colocar duas quebras de linha pra ele não ficar colado. Beleza? Vamos importar então esse log aqui dentro das classes pra gente utilizar no nosso projeto. Então aqui dentro de cliente eu vou até copiar aqui. Ao invés de eu colocar nome aqui eu coloco log. Beleza? Vou copiar esse cara e vou colocar também na classe cachorro. Beleza? Então agora esses dois caras têm acesso a esse método gravar log aqui. Então aqui no nosso index eu vou comentar essa linha aqui que ele está imprimindo o nome do cachorro e o nome do cliente. E eu vou colocar aqui ob cachorro gravar log. Beleza? Porque agora eu tenho esse método lá dentro. E aqui também eu vou colocar esse método gravar log. Eu vou subir aqui pra não ficar o comentário em cima. E vamos executar. Vamos ver se ele vai funcionar, né? Vou até puxar aqui um pouquinho pra cima. PHP, index.php. Olha que legal, galera. Apareceu aqui então a data, apareceu a classe cachorro. Apareceu a classe cachorro também. Acho que eu coloquei a mesma instância, né? Coloquei a mesma instância. Aqui eu errei. OB cliente e gravar log. Vamos testar de novo. Então vamos limpar e vamos testar de novo. Agora sim. Cachorro e cliente aqui. Aqui tem o nome William Costa e aqui tem o nome look. Então aqui eu estou imprimindo todas as variáveis. E essa variável, que é essa propriedade, ela está dentro do trait. De outro trait, na verdade, né? Do trait nome. E o nosso trait de log teve acesso. Então a gente consegue construir uma classe nova com comportamentos e propriedades completas aqui dentro. E a gente pode ter acesso a essas propriedades como se fossem parte da classe mesmo. Se elas tivessem implementadas direto dentro da classe, beleza? E também é possível definir métodos ou propriedades estáticas dentro do trait. Beleza? Não precisa ser apenas os métodos dessa forma que a gente definiu. Então o que a gente pode fazer aqui também? Vou criar um novo trait aqui chamado init. init.php. Beleza? Qual que é a ideia desse arquivo aqui? Esse arquivo aqui vai ser responsável por um método que vai retornar uma nova instância da classe que ele foi chamado. Então aqui eu tenho o namespace também. Namespace é app. Barra traits. Beleza? Aqui eu tenho trait init. Beleza? E ele vai ter um único método public static function. Agora é estático, né? E aqui é o método init. Esse método init vai retornar uma nova instância dele mesmo. Só que dele mesmo não o trait. Dele mesmo a classe que ele está implementado. Então return new self. Beleza? Aqui eu vou colocar um comentário. Método responsável por retornar uma nova instância da classe. Beleza? Aqui o retorno dele vai ser self porque é a mesma classe que ele está implementado. E a gente pode adicionar esse cara também dentro das nossas classes aqui. Então aqui eu vou adicionar esse novo cara aqui, o init, dentro da cliente e também dentro da nossa classe cachorro. Beleza? Vou colocar aqui. Coloquei esses dois caras aqui e vamos utilizar. Então aqui no nosso index, ao invés de a gente chamar new cachorro, a gente vai chamar cachorro init. Beleza? E aqui ao invés de cliente, a gente vai chamar cliente init. Beleza? Esses caras aqui já devem funcionar. Então vamos executar aqui. PHP index. Funcionou. Ele mostrou aqui para a gente. E para a gente ter certeza que ele está passando lá naquele método, a gente pode colocar uma mensagem aqui. Então a gente pode colocar aqui um echo init aqui. Vou colocar um barra n aqui. E depois alguns tracinhos. Init. Mais alguns tracinhos. Mais um barra n aqui. Vamos ver se esse cara aqui está funcionando. Então vamos testar esse cara aqui. Vamos ver se ele vai funcionar, se ele vai passar ali pelo init ou não. Então PHP index.php. Olha galera que legal. Apareceu o init aqui antes da classe cachorro e apareceu o init também antes da classe cliente. Então isso é sinal que esse cara aqui está sendo carregado corretamente. E no momento que a gente chama aqui o init ele está realmente retornando uma nova instância aqui para o nosso projeto. E com isso galera finalizamos o nosso projeto de hoje onde aprendemos a definir e utilizar traits em PHP. Onde vimos na prática como é simples compartilhar comportamentos entre as classes sem que seja necessário estender a classe ou replicar seus métodos manualmente. E como resultado de tudo isso temos um código muito menor e com uma manutenção muito mais fácil. É isso aí galera espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Se você gostou já sabe né. Deixa o like no vídeo e compartilha com os seus amigos. Se ainda não é inscrito no canal se inscreva. Tem vídeo novo toda semana eu tenho certeza que você não vai se arrepender. E se quer ficar por dentro de todas as novidades do canal siga a gente nas redes sociais. Twitter, Facebook e Instagram. É tudo WDevOficial. E se ainda não viu os últimos vídeos do canal saíram conteúdos muito bacanas e você não pode perder. Vou deixar aqui do lado para você assistir. Por hoje é isso eu vou ficando por aqui então até o próximo vídeo.